Aqui é a apresentação do Suricato Suricato é uma plataforma 100% Web Ele está aqui no navegador Eu deixei ele com a tela ampliada só para dar mais espaço Deixa eu ligar Aqui eu vou entrar no Suricato Agora eu vou ter todo aqui o menu dele Nessa parte de licença barra No primeiro menu eu tenho a parte de estrutura Onde a gente vai cadastrar a empresa Suricato é multi empresa e multi filial Então aqui na parte de empresa eu posso cadastrar o organograma O cadastro da empresa Onde tem aqui o nome da empresa Onde coloco todos os dados O nome da empresa, o logotipo também Que pode ser utilizado depois em relatórios Aqui outra empresa Aqui eu vinculo a empresa aos organogramas e aos cargos Aqui eu posso cadastrar o organograma, o cargo, as escalas Basicamente as escalas eu crio Os horários das escalas Aqui eu tenho uma de exemplo Então eu tenho um horário de trabalho Aqui das 8 às 18 Faixa de horário de refeitório E a faixa de horário de controle de acesso já com as tolerâncias E aí eu venho aqui e faço um cadastro da escala O cadastro da escala basicamente é Eu consigo vincular essa escala com os horários que ele vai entrar Então eu vou estar aqui vinculado com os horários anteriores Eu posso cadastrar o centro de custo Eu posso cadastrar as filiais Então eu posso cadastrar para 999 filiais Embaixo dela Tipo de usuário que vai utilizar o sistema Eu posso cadastrar áreas de risco Por exemplo Uma sala cofre Uma sala que data sempre Enfim E tem toda a gestão também de EPI Onde eu cadastro a proteção individual E coletiva dos colaboradores e ou visitantes Aqui eu tenho a parte do cadastro de empresas terceiras Onde eu posso fazer o cadastro de uma empresa terceira Então aqui eu coloco todos os dados dela E vinculo também a empresa terceira com os contratos Cada contrato eu posso colocar ali o início e o fim dele Um exemplo aqui Eu tenho o início e o fim desse contrato Qual é o organograma Enfim qual que eu estou vinculando O local O valor desse contrato E a pessoa responsável Por que isso? Porque eu posso vincular Terceiros a este contrato A essa empresa Depois e posteriormente eu consigo Quando o fim do contrato Automaticamente Os colaboradores desse contrato Não entram mais Na empresa E são bloqueados na capra Bom? Então a situação trabalhista Se ele está trabalhando ou não Está de pé Enfim Todos os feriados Eu posso cadastrar a planta Da empresa Então por exemplo matriz Filhado de janeiro A ICATEL que é outra empresa Que faz parte do mesmo grupo Então aqui eu vou colocando todos os dados E aqui eu cadastro as portarias e recepções Que eu vou ter em cada entrada Na parte dos dispositivos Onde que eu vou fazer o cadastro De todos os equipamentos Então aqui no caso O gateway vai ser a máquina Onde está o Konix Que é o motor principal da comunicação Aqui no cadastro de Codin Eu posso definir O equipamento E como ele vai se comportar Então Aonde que a planta O Codin É o código B A descrição O modelo do Codin Serão Pd300 Serão Pd400 Enfim Qual o modelo que eu estou utilizando O Codin 9000 O Bena Que é o equipamento novo A localização do Codin Serão portaria Repeitório Área restrita Então cada um deles vai ter Um funcionamento diferente O tipo de leitor Se é proximidade Se é smart Biométrico Se é a combinação deles O funcionamento Endereço IP O nível de acesso O nível de acesso Quando você tem Mesmo que você passa pela primeira portaria Que ele é o nível zero Para você passar Então a sala Por exemplo o repeitor Você tem que passar primeiro pela portaria E depois pelo repeitor Se eu pular uma Eu não consigo entrar Então isso são os níveis de acesso Se controla créditos de acesso Então por exemplo o repeitor Você pode entrar uma vez por dia Baixa automática do crachá de visitante Quando a pessoa sai Então já dá baixa automática Quando joga num copo coletor A mesma coisa acontece no provisório Quando o colaborador vem Esquece o crachá Pede no crachá Na saída ele tem que depositar no copo coletor Isso automaticamente dá baixa E pode ficar ativo Com o crachá padrão Com o aplicativo Firme Para fazer a configuração Você vai ter rastabilidade Por ARPG Para as antenas de Graçamento de ativo O que é bacana É que ele pode controlar a interjornada Então na hora que eu saio Antes de 11 horas Eu não posso retornar Estou evitando muita multa trabalhista Estou valido Para hora de almoço Porque também faz parte da leite Eu tenho que ter pelo menos 50 minutos de almoço Então eu saio antes de voltar E 50 minutos Eu não posso entrar novamente Aqui a tolerância antes e depois Imagina que eu saia da interjornada Poxa, eu esqueci minha carteira Eu tenho que voltar Mas começa a contar da primeira saída Esses 30 minutos é só para você Por exemplo, buscar a carteira Enfim Aqui eu controlo as entradas e saídas As faixas e as saídas Aqui eu posso criar um grupo de codin Que é a função que cada vai ter Grupo de Raps também Que além da parte de controle de equipamentos de acesso Eu passo também a gestão dos equipamentos de ponto Não passo a gestão do ponto Mas sim dos equipamentos Aqui eu crio os grupos de acesso Que eu vou vincular Para criar um grupo Eu vou vincular os equipamentos Embaixo desse grupo Quais são os tipos de acesso Os alarmes são interessantes Por que? Eu posso colocar vários tipos de alarmes e reações Por exemplo, acabar no papel No RAP Se acabou o papel Se o relógio está offline Se tem um sensor de porta aberta Se a porta ficou aberta Eu posso gerar um alarme E mandar um e-mail Eu posso vincular isso Essa opção CFTV Caso você tenha um DVR Que seja compatível com o suricato Eu posso vincular as imagens do suricato As imagens do DVR no suricato Então eu faço toda essa integração A parte de identificação Onde eu vou cadastrar Onde eu vou cadastrar Os colaboradores Visitantes Candidatos Perfil de acesso Esse perfil de acesso É por funcionário Então por colaborador Então se eu controlo Antidupla O que é isso? Quando eu entro na cataraca Para mim entrar de novo Eu tenho que sair Então evita A cliente do Brasitec Que eu dar o crachá Para o meu amigo Que esqueceu Ah, usa o meu crachá Evita isso Se eu faltei Bloqueia No outro dia Verifica o grupo de acesso Mas o diretor Não quer que eu verifique Ele quer que eu venha em todo lugar Se está afastado Verifica Faixa horária Repertório Se utiliza a biometria Porque tem pessoas Que pode ser o controle biométrico Mas tem pessoas Que não tem a biometria Então Ela tem que usar o crachá Nesse caso Intervalo de almoço Tolerância Tempo mínimo de permanência Desbloqueio de crachá Se registra ponto sim ou não Isso por causa do RAP Então para pegar carga automática Aqui algumas validações Que eu posso fazer Já no equipamento Já na entrada Atestado de saúde ocupacional Treinamento de segurança Proteção de virtual Integração E até trabalho de previdência social Então você pode colocar aí Até 5 dados Que podem fazer essa gestão Se uma dessas datas Estiver expirada Eu não consigo entrar Na parte de visitas Eu posso Autorizar Esse colaborador Agendar a visita Porque ele pode entrar No próprio suricato Fazer agendamento E a pessoa da recepção Quando chega O visitante Colocando os dados Dele Já puxa todos os dados Já puxa até quem é o visitado Então Isso daqui é interessante Para agilizar isso aqui Na parte de portaria Se controla o interjornário Sim ou não E a parte do grupo de acesso Aonde que ele pode entrar Que ele pode dar o acesso Para o visitante Quais são os acessos No dia normal Feriados Sábados Sábados E domingos Então a equipe de TI Tem que mudar a escala Sexta-feira Ao invés de entrar Das oito Ele vai entrar As duas da tarde Então eu posso mudar Essa escala dele Ou o grupo de acesso Troca de ponto Posso fazer isso O acesso coletivo Ou posso definir Uma senha para ele entrar A parte visitante É o mesmo Que o princípio Pode começar o visitante O tipo da visita Fazer agendamento Tem também Toda a parte de gestão De candidatos E a parte de gestão Não grata Digamos que Alguma pessoa Tem entrado na empresa Feita alguma besteira E você quer Que essa pessoa Quando voltar na empresa Novamente A pessoa da recepção Seja alertada Que essa pessoa Não deve entrar E você pode cadastrar E vai vir Um pop-up Desperto Por exemplo Falando Acione o segurança Alguma coisa assim Então você vai ter Uma reação já mais rápida Para fazer Essa movimentação A parte de registro Eu tenho o perfil De acesso aqui Onde Eu posso colocar Por exemplo O número do crachá E verificar Este crachá Com quem acreditar Vai vir o nome da pessoa Vai vir todos os dados A foto As definições de acesso Os horários Faixa de ponto O refeitório Todas as informações Desse crachá Aqui na parte de ocorrência Tudo o que acontecer Na empresa Eu posso registrar Aqui na parte De crachá Eu vou fazer Toda a manipulação Do crachá Então eu vou Cadastrar os crachás Previamente no sistema Para poder utilizar Depois Posso fazer A gravação Do smarts Caso venha utilizar Um crachá de proximidade Smart Eu posso gravar As informações dentro dele Pode desbloquear Desbloquear Então posso bloquear Um crachá Posso desbloquear Para colaborador Para o crachá Colocar os motivos Posso liberar Para chorar Digamos que um colaborador Precisa ficar até mais tarde Eu vou aqui E libero ele Para ficar até mais tarde Ou faço uma liberação coletiva Digamos que Teve uma parada emergencial No sistema E eu preciso que toda a equipe De banco Fique alocada Até duas horas depois Eu posso fazer isso coletivamente Na parte de envio de mensagens Eu posso enviar mensagens Para o equipamento Então por exemplo Eu posso mandar mensagem Feliz aniversário Ou dirija-se Ao segurança do trabalho Seu asa está para vencer Então eu posso Colocar a mensagem que eu quiser Crédito de acesso É quando eu faço Um crédito de refeitório Então o que eu posso fazer Eu posso definir um crédito Que a pessoa entre E ganha um crédito de refeitório Que eu vou passar pelo almoço Enfim Para evitar aquilo de Ah, cheguei no almoço Ah, esqueci do meu crachá Passa para você Para mim Então cada um vai ter Só o seu crédito de refeitório Também evita Por exemplo Entre o pessoal de entrega Caminhoneiro Acaba descobrindo Que dava passar o crachá No refeitório Vai lá e almoça Sem controle nenhum Faço também toda a gestão De benefícios Por exemplo Uma entrega de cesta básica Qualquer tipo de benefício Eu posso fazer a gestão Por aqui também Área restrita Digamos que Que o pessoal da manutenção elétrica Precisa entrar no CPD Ele não tem que entrar lá Então eu posso definir um acesso Autorizar esse acesso pontual A pessoal da manutenção elétrica Para entrar no CPD Então eu vou fazer essa autorização pontual E só naquele dia De determinado período Eu tenho toda a gestão de claviculário Também Onde eu posso cadastrar todas as chaves E fazer toda a movimentação Quem retirou a chave Quem entregou Enfim eu vou conseguir Ter toda essa gestão O mesmo princípio serve Para guardar volumes Então eu faço todo o cadastro De guarda volumes E defino quem está Com cada guarda volumes Aí também Tem toda essa gestão A parte de entrada É onde eu vou fazer Entrada de visitantes Saída Entrada em grupo Entrada de visitantes Para tudo que importa Então por exemplo Na entrada de visitantes Eu tenho aqui A entrada Últimas visitas E já O agendamento Se eu entrar em nova entrada Eu venho aqui E clico com a portaria do autor Até que eu posso deixar Para ir programado Para já vir Vários Esses Campos preenchidos A data de entrada Já puxa de hoje Já vem o horário também Já puxa previamente a empresa Mas eu posso mudar Tipo do colaborador Que está sendo visitado A matricula do visitado Né Então aqui Aqui os dados do visitante Então aqui eu posso pedir Identidade CIP, CINHIP Tem a informação aqui Vou digitar Aqui Na hora que eu digito O documento Já pede o nome da pessoa Que vai entrar Pede o telefone A empresa dele Caso queira colocar Senão você pode puxar Ou digitar na hora E você salve Nesse momento Já habilita para você Bater as fotos Pode bater a foto Do rosto Documento Entre verso Enfim Todos os dados Posso colocar os dados Do veículo também Né Se utiliza Tipografia sim ou não O número do crachá Então aqui Eu posso colocar O número do crachá O tipo de acesso do visitante Né O tipo da visita A data de validade E a hora de validade Já puxa para o final do dia E aqui É uma observação qualquer Que você queira Colocar Né Feito aqui Clicando em incluir Você já faz essa validação Como aqui Eu incluí E o visitante Estão ausentes Porque ele não entrou Na empresa Até isso ele valida Né Então só vai poder entrar Se o visitado Estiver Ou O colaborador Substituto do visitado Estiver dentro da empresa Se não Ele não entra Evitando assim Ah vou visitar o fulano E tal E aí eu coloco todos os dados Acabo entrando Né Porque eu vou estar com acesso No meu crachá E o visitado não está Então ele faz até Esse tipo de nível de Checagem Né Mesma coisa para candidato Provisório Então a pessoa esqueceu Vem aqui Pega um provisório Posso dar baixo Né Faço agendamento Faço uma entrada de veículos Aqui Quando eu coloco só os dados Que o veículo está entrando O motorista Enfim Que está saindo Não é uma gestão de própria Mas sim só o carro que entrou e saiu Né Faço também a gestão De entrada e saída De materiais Então entrei com o notebook Saí Vou pegar um equipamento E tive que sair Então Está tudo registrado aqui Parte de controle Aonde que eu vou fazer a manipulação Dos equipamentos Né Então Eu posso Mandar um comando de acesso Né Onde que eu vou Manipular meu equipamento Então Eu vou poder mandar todos os comandos Né De atualização de carga de data Hora Horário de verão Carregar o aplicativo Então verificar se está funcionando Faço tudo por aqui Né Eu tenho toda aqui a parte de emergência Por exemplo Se Acontecer algum problema Eu preciso abrir Todas as portas As catarcas irem falsas Eu posso mandar um comando de emergência Para que tudo isso destrave Né Aqui a parte simplesmente de tabelas A parte do monitoramento Onde que eu vou monitorar Como estão meus equipamentos Né Eu posso fazer um acesso grid Por exemplo E na hora que eu clicar aqui on Vai aparecer o nome da pessoa Que está entrando E aparece a foto dela Então eu posso fazer um Caracrachá Conforme as pessoas vão entrando Fazendo um acompanhamento Também aqui no monitoramento O gráfico do equipamento Aqui por exemplo Vai trazer as fotos De todos os equipamentos O IP E o status deles Se está on Se está off Como ele está Neste momento A parte do processo Eu tenho a parte de processos automáticos Onde eu posso fazer importação Exportação Por exemplo Eu tenho um sistema de ponto Ele vai me gerar toda a movimentação De quem Pessoas novas Que entraram na empresa Foram admitidos Demitidos Tem que estar em férias E o meu sistema Vai carregar automaticamente Dentro do caso E fazer esse acesso A mesma coisa Para exportação Posso gerar relatórios Automáticos Envio por e-mail Configura o e-mail Posso fazer carga de cotas Também tudo por aqui Toda essa parte de processos automáticos Pode configuração Que vai parametrizar o sistema Usuários Estilo de abrangência Estilo de abrangência Estilo de abrangência Você consegue fazer essa consulta O sistema é multi idioma Então tem português Inglês e espanhol E pode ser customizado Para qualquer outro tipo de linguagem Então isso fica bem fácil de fazer E toda a parte de perfil de acesso Também onde eu vou definir Que cada pessoa pode ir no sistema Então a pessoa da portaria Só vai ver a entrada de visitante O pessoal que vai liberar O supervisor Só vê a parte de liberar a hora Então isso a gente consegue Amarrando Para que ele não Cada um veja só o que precisa vir A parte de relatório Eu posso Eu tenho vários tipos de relatórios Em telas E também em prestes Caso Não tenha um relatório Ou precise customizar Isso é feito Na engenharia da telemática Onde que não é limitado A uma ferramenta A linguagem Então a gente faz Isso baseado Na necessidade do cliente E depois esse relatório É apenas importado E ativado Dentro do sistema Então não há necessidade De eu ter uma pessoa Um consultor Na empresa Gastando tempo De ele Na empresa Junto com o pessoal Isso é feito na telemática Com o perfil Já do cliente Isso depois se situa a salvo No servidor da telemática Caso o cliente Feja algum problema Com o servidor dele Vai ter uma cópia garantida Dentro da telemática Isso é bem interessante Parte de gestão De veículos Onde eu vou fazer Todo o cadastro Do veículo Veículo a marca Modelos Acessórios E tem toda a parte Gestão de troca Então posso agendar Tem aprovação Entrega Resolução Quais são os computadores Os veículos Se tem seguro Se não tem Quais são as ocorrências Sinistros Infrações Multas Todas as consultas E agendamentos Então O free card Também Tirando toda essa parte Que já vem na ativa do sistema O sistema pode ser customizado Para De qualquer tipo Que vê a necessidade Então se o cliente Ver a necessidade Por exemplo De ter um cadastro Por exemplo No cadastro do colaborador Ah, eu preciso que tenha O time do coração dele Então ele é feito Com a continuação Pela telemática Bom, isso daqui É um overview do Suricato Então ele Tem um problema Para a plataforma 100% web Não preciso colocar nada Na estação Apenas algum app Ative Java Caso eu queira Utilizar a câmera Scanning Enfim Fora isso Não precisa ter nada Na máquina Tudo roda diretamente No servidor Obrigado